A vida não dará mais nada a uma mulher de 54 anos e a um homem de 32 anos. Eles foram assassinados com cerca de 15 tiros à luz do dia no bairro Parque Maracanã, em contagem, Renato? Tiagão, eles estavam curtindo o fancão lá na Serra, a advogada, 54 anos, bailão da Serra. 54 anos no bailão? Ué, não tem idade, né, rapaz? É mesmo, Renato? Não tem idade, tava lá curtindo, voltaram pra casa no horário do lobisomem, 7 horas da manhã. Madrugada, madrugada. Madrugada, ali, pá, às 6, 7 horas da manhã, voltaram pra casa. Certo. E aí tudo bem, né, cada um vive a vida que quer, quer ser feliz. Bailão na Serra é bom, né? É, bailão na Serra, aí eu não gosto. É, mas quem gosta, gosta. Eu também nunca fumo. Aí quando eles estavam voltando pra casa, rapaz, quando já tava ali 7 horas da manhã, sol abindo já, um carro fechou eles, os camaradas desceram, ó, Tiagão. E pouco pra todo lado, e pouco pra todo lado. Tinha passagens? O cara, sim, né, o namorado dela aí, o cliente, né, cliente. Ah, ela é advogada. E eles estavam tendo um relacionamento. Vamos conferir a reportagem, o nosso Paulo Santos. Alô, Paulinho, o Paulo Santos vai contar os detalhes. Ah, esse menino é bom, hein? E a imagem impressionante, né, Renato? É, impressionante, é chocante. Vamos conferir. É a violência nua e crua do mundo do crime. Vamos conferir as informações do Paulo Santos. Fala aí, Paulinho. A imagem é forte. Os bandidos param em frente ao carro de aplicativo, descem do veículo, abrem as portas traseiras e atiram. O grupo chegava de uma festa quando foi cercado no bairro Maracanã, em Contagem. Segundo testemunhas, foram disparados pelo menos 15 tiros. Seis pessoas estavam no veículo. Duas morreram. Uma advogada e o cliente dela, que estava foragido. Ele teria deixado a prisão ao receber o benefício da saída temporária e não retornou mais. Segundo a polícia, os dois tinham um relacionamento amoroso. Os disparos ainda acertaram outro passageiro. E três ocupantes, entre eles o motorista de aplicativo, não tiveram ferimentos. Ainda de acordo com a polícia, os suspeitos são parentes do homem executado. E que o crime seria uma vingança, já que a companheira dele teria feito acusações contra um dos suspeitos para livrar o parceiro da cadeia. Bom, Thiago, isso é uma linha, né? É bom ressaltar o seguinte, a investigação está apenas começando. Uma linha, você fala os parentes, eles serem parentes? É porque tem uma história. O rostinho deles está ali, Renato. Todo mundo sabe quem é, ué. Não, eles não fizeram questão de não esconder o rosto. Porque tem aqueles que usam kit pila, que é a máscara ali. Boné, capuz, tem nada, Renato. Olha lá, olha a cara limpa. E meteram o aço, o pipoco para todo lado, Thiago. E ele estava de saidinha, Renato. Agora, Thiago, você perceba o seguinte, os dois caras da frente, o motorista de aplicativo e o outro passageiro, eles não queriam nada com eles. Tinha dois, nossa, esse motorista de aplicativo vai demorar a voltar a rodar. Que trauma, rapaz. Eu vou te falar, se estava pronto, foi. E o outro também do banco de carona da frente, né? Tinham duas pessoas no carro na frente, o motorista e o passageiro, e eles executaram os dois no banco de trás. É, você vê que eles foram direcionados ao rapaz e à mulher, a advogada de 54 anos. O rapaz é lá da Frigo de Nisa, em cortagem. Ah, é, Renato? Teria vasto envolvimento comum do crime. Agora, Thiagão, é aquela coisa. É porque tem essa primeira linha, mas a homicídio de cortagem que vai dizer, né? Vai bater o martelo antes da verdade. Porque a doutora teria julgado o B.O. dele por cima de um primo, de um camarada. A doutora pra limpar a barra do namorado, barra cliente, teria colocado, jogou pra cima do outro e aí... Exatamente. Agora... Eita, nós. Você sabe que eu tenho o maior respeito pela advocacia criminal, tanto que a gente precisa do advogado criminalista... É um papel importantíssimo. ...pra fazer o nosso trabalho. Todo mundo tem direito de defesa também. Ainda mais nesse país nosso aqui. Daqui a pouco, alguém manda prender o Renatão aqui, né? Por causa das opiniões polêmicas. Não demora, não. Se eu não tiver um advogado, filho, a casa cai. Mas ela era advogada há bastante tempo? Era há bastante tempo. E dessa área bem criminal mesmo. Agora tem um risco, né? Quem é desse mundo vai entender o que eu tô falando. Você nunca mais... Você nunca pode cruzar a linha, né? Porque é uma linha tênue. O advogado criminalista, ele sabe de muita coisa. Ele tem muitas informações. Ele tá em contato direto com o mundo do crime. Mas ele tem que ser ali, ó. Naquela linha tênue. E no caso dela, ela teve um envolvimento amoroso com o cliente. Pois é. É o que a polícia tá falando, né, Tiago? Se for verdade isso mesmo, acabou cruzando essa linha tênue. Não tô botando a culpa na vítima. Mas é muito arriscado, né, Tiago? Que que é isso, né? É muito arriscado. Porque o mundo do crime, meu irmão, não perdoa não. É cobrar! Engoliram o corpo. Vamos aguardar o resultado dessa investigação. Um crime muito ousado e muito violento. E os caras dele, ó. A cara é limpa. Quem tiver informação aí, ó. Diz que denúncias 81. A cara deles tá bem limpa, né, Tiago? Dá pra ver quem é. Ô, Renato, fala pra mim. Quem conhece, sabe. Fala pra mim, Renato. Tá aparecendo.